Yuhuuu! A Máquina Mortífera E agora vamos escolher meu personagem Como sempre meu personagem é o Yoshi E agora vamos ver meus oponentes Tentar não repetir os oponentes que eu já lutei né Então vamos contra o Toad Shy Guy E Daisy Primeiro vídeo Eu mostrei Toad Road pra vocês No primeiro episódio ali da série eu mostrei O Bombon Factory e agora vamos para O Booz Horror Castle Vamos deixar a dificuldade neles normal mesmo pra ter graça E deixar tudo ativado e vamos dar um start Vamos lá então Então agora nós vamos ter uma visão geral ali É um tabuleiro bem traçoeiro esse aí tá O Booz Horror Castle Tem umas coisas bem dificilzinhas aí no meio do caminho Mas vamos tentar ganhar e vamos descer o cano né Quero aprender sobre esse estágio Não porque eu já sei, eu sou muito boss Gui mas tu já deve ter zerado o game por isso que tu sabe Silencio Então vamos lá vamos tirar os dados Shy Guy tirou um, Daisy tirou dois Toad tirou quatro e agora eu tenho que tirar um cinco Vamos tirar um cinco ou seis, cinco ou seis Papéis e seus sapatos novos, cinco ou seis Aeeeeee tirei cinco Yoshi primeiro, Yoshi é o capitão Eu serei o rei dos piratas Yoshi Isso não é One Piece, silencio mano Beleza Vamos então para mais um episódio aqui Do fazendo a festa Vamos tirar um cinco de novo então Yoshi Vamos lá para pegar os negocinhos aí Vamos apertar um A e vamos lá Cinco Tira cinco Ai eu tirei seis Melhor ainda Saca só Olha agora Peguei Agora olha o que vai acontecer Agora eu pego um boost e ando de novo Se eu tirar um um eu estou muito bem Vamos lá Tira um, tira um, tira um, tira um Jogo ruim Droga Não tirei um É mas pelo menos quase entramos na mansão já né Já tirei a chance do pessoal de conseguir entrar naquela casa lucky ali Que ia dar muita estrela E aí Toad Agora você abriu os confins do inferno Olha o olhinho vermelho ali do Bull cara Cheguemos Bom agora vocês vão ver o que vai acontecer Esses quadros liberam o Bull tá O Bull vai andar uma determinada velocidade de casas por turno Ele anda três espaços por turno Quem for o capitão quando o Bull nos pegar Vai perder metade das mini estrelas Então quer dizer O capitão que for pego tá ferrado Perdeu o jogo praticamente assim Se for no final Você já perdeu Então vamos lá Vamos rezar pra ela tirar um dois ali E ela se pega já né Pro Bull para encher o saco Aí tirou um, beleza? Como ela não tinha nenhuma estrela Não vai perder nada né cara E ao mesmo tempo vai livrar Eu principalmente Que eu sou o único com estrelas ali né De perder metade das minhas estrelas O jogo arredonda pra cima Então eu teria perdido duas Então pronto O Bull mexeu com ela Só deu uma lambidinha E não conseguiu tirar nada né Ui E agora vai Shagai Digo Shagai O cara tímido né Tradução direta Tirou quatro Uno Ih, ele vai entrar naquele negócio de De Shuffle Três, quatro Shuffle Agora vai trocar a ordem né Vamos ver Vou eu primeiro, vou eu primeiro, vou eu primeiro Vou eu primeiro, vou eu primeiro Primeiro, primeiro, primeiro Jogo ruim Eu ia pegar as estrelas cinco ali Parece que ele trocou a ordem Só pra não conseguir pegar né Seu chifrudo Corno vagabundo Se eu só tirasse zero né cara Mas é impossível com esse dado aí Nossa, tirou seis ainda Agora vamos ver onde é que ela vai decidir ir né Espero que ela entre no quarto Vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vai pra cima, vai pra cima Ih, ela vai parar numa causa do Bowser Jr. Ih, ferrou Vamos para um Bowser Jr. minigame Tava demorando até nesse vídeo Pra aparecer um minigame né Vamos lá Então é eu e a Daisy Contra o Bowser Jr. Nós vamos jogar o pedal não sei o que Não, ela não quis jogar Nós vamos jogar o Zoom Room Vamos ver como é que funciona o Zoom Room Work with your teammate to catch Bowser Jr. as he races around the maze Ah tá, a gente simplesmente vai ter que pegar o Bowser Jr. no labirinto antes que o tempo acabe Mexendo aqui com o remote na horizontal e controlando no D-pad Vamos lá então Vamos lá Daisy, vamos pegar esse filhote de tataruga cretina aí Pior que deve ser difícil pra caramba cara Vamos ver Pra piorar as coisas até ela tá split né Então nós teríamos que nos dividir né, pra ser inteligente Então vou por aqui Vamos ver Te peguei Te peguei, te peguei Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui Ai meu Deus Peguei Like a boss Receba Agora nós ganhamos acho que 5 estrelas cada um né Isso Beleza cara Uh, yeshi Já começamos bem, começamos ganhando É isso aí mano, o negócio é passar manteiga no pão Se bem que a Daisy também tá com 10 estrelas acima de mim né Não, não, agora vamos virar Agora é pra virar velho Vocês vão ver Ih, agora saiu o Buu Só que o negócio é o seguinte Essa sala que a gente tá é iluminada demais Os fantasmas não gostam de luz né Então o Buu não entra aqui dentro Mas ele vai continuar andando nesse círculo em linha reta Nesse círculo em linha reta Boa Gui Nessa trajetória em linha reta E nós vamos fazer essa meia volta aqui de círculo E quem sair ali vai tá ferrado Porque o Buu provavelmente vai pegar né Vamos lá, vamos tirar Um número bom, um número bom 6 Beleza Então vamos ver Peguei isso aqui 5 estrelas Vamos ver se dá pra pegar a ostra Outra, outra, outra Isso, beleza Eu só não sei o que é esse ponto de interrogação né Spin Ah tá Agora vai acontecer alguma coisa aleatória dependendo de onde parar Vamos apertar o A Que que vai acontecer Que que vai acontecer Que que vai acontecer Ae, peguei um Slow Dice Block Esse aí é o melhor bloco de todos Porque como ele vai em queimera lenta Eu posso escolher quantas casas eu quero andar uma vez no jogo né É muito útil mesmo É um valor muito grande que esse dado tem né Estratégicamente falando, é lógico Porque ele não vale nada Porque dá dentro de um jogo Jogo ruim Tirou 1 E aí E aí que nós vamos no minigame 1 versus 3 Então agora Eu, Daisy e Toad contra o Shy Guy Se a gente vencer a gente ganha 2 estrelas Se o Shy Guy ganhar ele ganha 6 estrelas Vamos ver Mob sleds Keep away from the sleds Ahn The solo player wins by evading the players on the sleds until time runs out Tá, então o time vai controlar esses espécies de pedalinhos aqui no gelo Pra tentar derrubar ele E ele vai tentar fugir Beleza Parece um pouco a credito do labirinto né cara Vamos botar aqui no horizontal Como a maior parte 80% dos minigames do Mario Party 9 estão assim E vamos controlar o Nodipad Vamos lá Ah, mas é lento isso aqui hein Ahn Tá, são caminhos pré-programados Ô droga Jogo ruim Assim não vai dar pra pegar ele não hein Tá, vou tentar não bater neles Vou tentar cercar ele Ô Shy Guy, volta aqui cara Vem aqui com o tio, vem Ô vagabundo sem vergonha Seus macacos, façam direito cornos Ô mas esse Toad é muito ruim Jogo ruim Não adianta, o Shy Guy ganhou Caraca velho, meus companheiros são uma taipa velho Os caras ficam batendo o carrinho de um lado pro outro Em vez de cercar Por isso que eu digo cara Esse jogo é muito melhor Jogando com seus amigos né velho Pelo menos eles tem cérebro Eu espero né Claro que tem uns amigos seus Que parecem que não tem cérebro nenhum né Mas O computador e internet oficial desse jogo É uma porcaria Sinceramente Ih, ele tá quase pegando alguém Vai Toad Ih, ele tirou 4 No mínimo né Não, tirou 5 Vamos ver Eu acho que agora ele vai pegar 10 estrelas É isso mesmo produção Confira a informação Pode isso Arnaldo Ih, ele teve que voltar Se ele tirar um número muito grande O Boo pega ele 3 estrelas 3 estrelas 3 casas Se ferrou Boa, ele não tinha nada mesmo né E pegou um dado 1, 2, 3 Isso não vai te salvar a criança Olha o Boo ali ó Ha ha, hu hu Boo vai comer seu Tá, vocês entenderam né O que que ia dar rima Ele não tem nada a perder E agora vai a Daisy né Pior que estão fazendo um complô cara Vocês perceberam que a Daisy Tá conseguindo cada vez mais estrelas Pelas falhas alheias E eu vou ter que competir com ela né Não sei tu perder para essa princesinha nojada ó Vai tirar 1, vai tirar 1 Droga, jogo ruim Deixa eu ver, 1, 2, 3 Nossa, voltou de novo Sério mesmo? Tira 5 Tira 5 Nossa cara, eu sou muito mítico velho Ó, saca só, olha isso Pum, pronto Perdei metade das estrelas Tchau pra ti Le che che Caraca, agora eu estou dominando geral velho Esse jogo vai ser, vai ser sopa velho Não é sopa aquela lei tá E agora mais um versus 3 minigame Agora contra a Daisy Vamos ver Spike and Spam Ah tá Eu já joguei esse aqui, esse aqui é o seguinte tá O jogador que está embaixo vai se mover e tentar Apertar, pulando né Apertar, pressionar essa ponte E vai jogar os As umas bolas de spin na gente A gente vai ter que desviar E se a gente conseguir ficar vivo né Pelo menos um membro do time até o final Tá beleza E já queria me pegar essa bola desgraçada né Vamos lá então Você não vai me pegar Você não pode me pegar Não, nem pense nisso hein Ai morri já Caraca, eu sou muito ruim velho Eu acho que eu pulei na frente do Toad Vai Shy Guy, você consegue cara Usa sua técnica ninja especial Ah não, não, não Ah droga, jogo ruim A minha vida É uma prostituição Fracassado Prostituição Desgraça O jogo do demônio É, ela ganhou mais estrelas ainda Oh bom, pelo menos agora é minha vez E agora eu vou ser like a boss E eu vou usar meu Slow Dice Eu vou cair numa calça do Bowser Jr. Vou, mas é um minigame e é bom Então vamos lá Vamos tirar uns 6 4, 5, 6 Pronto, ó Por isso que eu disse que esse dado era muito bom Agora nós vamos pra lá, nós vamos pegar 10 estrelas Ficar com 28 Ah vá, é memo Porque 10 mais 18 é 28 né Será? E agora Bowser Jr. minigame Yoshi e Toad contra ele Vamos lá, vamos ganhar Toad Cage match Não, vamos jogar outro Match a Merch Eu gosto desse, esse aqui é bom Bom, então aqui a gente vai usar o sistema de movimento do e-remote Para mexer a perna O Bowser Jr. move as duas pernas ao mesmo tempo E nós temos que alternar né, então é como se fosse um remo Eu mexo uma vez, ele mexe uma vez Vamos ver se o Toad tem dedos né, para fazer isso Então vamos lá Só botar o e-remote aqui na horizontal E mexer Vamos lá E vai descendo Vai subindo Vai Toad a gente consegue Bankai Shire Senbonzakura Kageyoshi A gente consegue, eu só não posso apertar no horário errado né Nós vamos pegar ele, vai Toad Força na peruca meu amigo Tamo quase lá Caraca, não dá para pegar esse cara Pegamo, nossa velho, se ele passasse a gente tinha perdido Muito mítico isso Valeu Toad, você é legal cara Isso aí mano, é nóis que toma sopa de cogumelo velho Uuuu, yeshi Beleza, mais 5 estrelas para a minha coleção Fracassado E agora nós temos Afro 33 E agora é a vez do Shy Guy né Te banjiei a Shy Guy E daqui a pouco nós vamos chegar na primeira torre do primeiro boss desse estágio né Like a boss Spin Será que vai mudar? Ah não, não é Shuffle que muda a ordem né Que burro Agora ele pegou um dado de 10 lados Tipo aqueles que você usa em RPG né É, meio útil, depende da sorte do cara mesmo né Slow dice é melhor Usou 1, 2, 3 Vagabundo sem vergonha, tirou 1 Oh vocês viram ó, ele tirou 1 Justamente para deixar a Daisy pegar as 5 estrelas né Vocês estão de prova hein Vagabundo sem vergonha Agora ela vai usar os 5, 6, não sei o que Bolo inglês e 7, 8 vejam com biscoito Iiiiiiii Acho que vai acontecer o que eu estou esperando ó 4, 3, 2, 1 Agora ela vai voltar Se ela tirar um número maior ela passa de novo pelas 5 estrelas e pega elas de novo Então é roubado Ó, 4, 2, 3, 4 E agora caí num versus Beleza Então o primeiro lugar ganha 5, o segundo lugar ganha 3 E o último se ferrou Nós vamos aqui num minigame chamado Bumper Bubbles Nunca joguei esse Guide your bubble to collect as many balons as you can If you hit a spike ball your bubble will pop up and your balons will scattle Tá, então eu vou ter que, com o setor de movimento do e remote Eu vou poder coletar balões e vou ter que evitar os espinhos E pressiono o botão 2, né Pra fazer o balão subir Beleza, vamo lá então Vamo ver se eu vou me dar bem, né Vamo lá Pegar um balão aqui Ah, ele vai tipo bater nas patas aqui, né Tá, já tenho 2 balões Vamo, sobe Vamo Yoshi Força na peruca, moleque Ai, perdi Droga E aí você perde todos os seus balões Sério mesmo? Cara, aqui olha onde é que eu respalei, velho Não, não, eu vou recuperar, fica a dica Nossa, mas a Daisy tá muito bem, velho Presta aqui Aí, tem que se aproveitar Não, não, não bate em mim, não bate em mim Sai fora, corno Vamo Yoshi Ele tá gordo demais pra subir, né 13 balões Peguei 16 agora E nós vamos dar um jeito na Daisy aqui, né Toma Tive que sair do lugar, senão ela ia me empurrar, né Essa vagabunda Eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu vou ganhar Ai meu Deus, é só não estourar o balão É só não estourar o balão, é só não estourar o balão Não, para, vadinha Ai, ganhei 21, que isso cara, ela queria meu corpo nu Meu corpo de dinossauro verde nu Ai, gostei Ué, não era pra ganhar 6 de primeiro lugar? Acho que eu tô fumando um crack legal, né E ela se ferrou, porque eu tô cada vez mais na frente Agora, se liga Se eu tirar 5 ou 6 Eu vou chegar no forte, aí eu vou ter um bônus Se eu tirar 4, eu vou ter que voltar, né Vamo lá, 5 ou 6, 5 ou 6, 5 ou 6 Droga, jogo ruim Tirei 3, não aconteceu nada, né Bom, eu dei o forte pro Shy Guy A não ser que ele seja ruim pra Kanabity 1, né 4, tá, beleza Vamo pro primeiro boss, como eu disse, como eu não tô no modo história Agora vai ser um boss que, acho que o Shy Guy mesmo que vai escolher, né Vamo ver quem ele vai escolher Ah não, o mais ferrado Wompstomp Que é o mesmo bicho lá que eu não sabia o nome na Naquele vídeo do Do série Star Bros 2, né Do Super Mario Galaxy 2 Bom, esse aqui é um minigame Tanto de raciocínio, quanto de sorte Então assim, ó Vai ter uma roda, tá Em que cada um vai estar num canto A gente vai escolher se a gente quer apertar o botão ou não Quando a gente apertar o botão, vai determinar o número de voltas De arcos que ele vai dar E o que, depois que terminar as voltas O que tiver ali no Womp, vai tomar porrada E quem não tiver vai poder pular e pegar pontos Então vamo lá Dar uma pensada aqui Vamo botar então 1, ok Ah não, sério mesmo? Não, pera aí, vamo ver quem é que vai 1, 2, 3 Pronto, Shy Guys ferrou Agora a gente vai e pula na cabeça desse filho da mãe Aperta o ar rapidão Pra fazer ponto Nossa, mas eles são rápidos, hein Todo mundo pegou 9 Tá, vamo ver Cara, agora é uma posição crítica, velho Eu quero girar Ih, me ferrei Droga, perdi, ó, saca só 1, 2 Pronto, tô na reta Me pegou Perdi uma estrela e eles tem chance, né? Acho que é bem difícil agora de eu ganhar Não sei que eu me recupere miticamente, ó Porque eles vão fazer 18 pontos pelo menos É, 18 pontos Já tão muito na minha frente E agora o que que ele vai fazer? Ele vai mudar o contador Então agora não vai partir do zero Vai partir de um número diferenciado Por enquanto é 1 Então, eu escolho o que não gire Pelo amor de Deus E só um puxou Então beleza, eu não puxei E agora vai o Shy Guy e se ferra de novo, né? Eu devia ter puxado, né? Porque daí a Daisy ia se ferrar Vamo fazer o quê? O Shy Guy era o mínimo dos meus problemas Vamo lá Apertando o A, like a boss Like a boss Nossa, tô quase quebrando meu remote aqui, velho Não dá, velho, não dá pra dar mais golpe Impossível Impossível de eu ganhar agora Tirei 1 Vamo botar que sim Eu acho bem impossível que ninguém clique que sim também Beleza 4 4 voltas, então 1, 2, 3, 4 Quem vai ganhar é a Daisy Óbvio Saca só agora A Daisy Ou o Toad, né? Porque o Shy Guy foi o cara que começou Ganhei 3 pontos, mas isso também não me permitiu Porque eu fiquei só com 23 Então, le xe xe, né? Fiquei em terceirão Fazer o quê? E os dois empataram, né? Em primeiro Ou não Não, a Daisy teve mais Nem vi, cara Sacanagem isso, hein? Tirei só 2 estrelinhas Até o capitão tirou a mesma coisa que eu, né? Legal Bom, destruímos o primeiro boss Agora vamos para a segunda parte do tabuleiro, né? Agora vai abrir uma nova estrada e nós vamos em direção à torre final, né? Mesmo assim eu tô na frente 40 a 29 Eu falei que a Daisy ia ser um pé no saco Agora nós fomos teleportados com o tapete mágico de Agrabah E de quem é a vez agora? Ó, isso aí é muito cretino Quando a gente chegar lá eu vou explicar pra vocês porque que esse tabuleiro ferra no final É o Toad Vai lá, Toad Vai lá, Toad Sério mesmo que você vai usar o seu dado? Pra quê, velho? Tirou 6 ainda, rabudo Entra na sala Entra na sala Não entra, quer dizer, não entra Não entra Droga Maldito Ih, se a Daisy não tirar um 5 Eu tô ferrado E ele pegou um Slow Dice Block Legal Se ela não tirar um 5 Eu vou perder 3 estrelas Porque aquelas estrelas roxas Dão potencial negativo, né? Vai lá, Daisy Você tem que tirar 5 ou 6, hein? Vamos esperar fazer a jogada antes de perder, né? Vai lá 5 ou 6 5 ou 6 5 ou 6 5 ou 6 Uiaiaiai Droga, me ferrei Ih, se eu tirar 3 ou mais eu tô ferrado Agora nós vamos para um Free For All Que é todo mundo contra todo mundo, né? E vamos aqui num chamado Piranha Patch Que eu também não joguei ainda Vamos ver o que que é Eu tenho que pegar flores As flores rosas valem 1 ponto As flores douradas valem 3 pontos Só que eu vou perder 1 ponto A cada Piranha Plant que eu pegar Por engano Então é só me mover por cima das plantas, né? Bem perigoso isso aqui Que eu não preciso nem apertar 2 pra coletar Vamos lá Vamos colher flores Ai, gostei Cadê a flor? Com licença Me dá aqui as flores O bom é esperar as flores desabrocharem Pra você não acabar pegando uma Piranha, né? Ui Piranha Essa vagabunda Eu não tô vendo nenhuma flor dourada até agora Vocês viram? Tô indo bem, tô indo bem Dá pra ganhar, dá pra ganhar Aquele velho História de time que já tomou 3 a 0, né? Maldita Que samba Mas eu vou ganhar Não, 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 sai fora Você está vencido, demônio 16 16 a 9 Le xe xe Ganhei E a Daisy se ferrou, né? Yoshi Eu acabo de falar Yoshi Meu cachorro tá no quarto Ele me olhou com uma cara Você tá... Você tá ficando maluco? Ou eu ouvi você imitando o nome de um bicho Yoshi Tá ligado? Meu cachorro olhou com uma cara What the fuck is that bitch shit? Ih, se eu tirar um número maior muito grande eu perco Ih Tira 2 Tira 2 Tira 2 Tirei 1 Droga Porque agora eu vou tirar o dado de novo Pior ainda Eu tenho que tirar 1 Senão eu tô ferrado Tira 1 Tira 1 Tira 1 2 Jogo ruim Agora eu peguei o negócio e agora vai acontecer uma coisa sinistra, né? Bom, perdi só 3, mas eu tô em primeiro E agora Vamos girar Vamos ver Get one dice floor Dice, dice, dice Ah, para Para na dama bonita Para na dama bonita Agora eu vou trocar Dice Blocks com o rival Vamos ver o que eles tem Eu quero o do Toad, né, velho? O Toad tem um Bah! Parei no lugar bom até, cara Peguei aquele slide dice block E o Toad ficou sem nada porque eu não tinha nada, né? Agora é perigoso Por quê? Porque como o fantasma não passou O Bull, né? Quem alcançar o fantasma tá ferrado Ih, o Shy Guy se ferrou Meu Deus Vai lá Vai lá, você vai se ferrar Você vai se ferrar, moleque Você vai se ferrar, moleque Vamos ver Um, dois Nossa, ele é muito cagado Ih, se for eu eu tô ferrado Quer dizer, se for eu Eu uso meus slide dice block, né? Ih, foi o Toad de novo? Se ferrou, Toad Te ferrou, magrão Se você não tirar um Você tá morto Se bem que É, se ele não tirar um Ele tá morto Porque aí ele não vai parar nesse Espaço azul ali, mágico Tirou dois Burrão Caco E agora é minha vez Pra variar, né? Eu vou ter que usar uma Slow dice block É sério mesmo, produção? Confirma informação Pode isso, Arnaldo? Cara, pior que Tem um cara no Twitter, velho Que sempre que você fala Pode isso, Arnaldo Ele responde Tipo, coisa irritante dos inferno Tá, eu vou andar Vamos ver Eu vou andar Quatro casas, eu acho É melhor andar quatro casas Dois Três, quatro Tá, porque o outro Ainda não se libertou Beleza, um, dois, três, quatro Spin Agora vamos trocar de item de novo Vamos botar, roubar Três minis trelas, roubar Três minis trelas, jogo ruim Uh, peguei outro slide ice block Hoje é meu dia de sorte, velho Essa partida eu tô pegando fogo Ui Ai, se eu te pego, hein? E agora é a vez da Daisy, né? Com o fantasma atrás dela Se ferrou Ela tá entre a cruz e a espada Saca só que situação eu botei a menina Se ela não entrar na sala iluminada Ela tá morta Roubado Conseguiu entrar Ainda pegou cinco estrelas, né? Não, beleza Eu vou me lembrar disso Beleza, Daisy Eu vou te matar Eu vou comer teu coração na ponta da faca E ainda o Shy Guy Acho que vai pegar dez estrelinhas, né? A não ser que eles sejam manetas E tirem números baixos A situação tá ficando complicada pra mim, hein? Vamos, temos que vencer esse free for all Senão eu vou perder essa partida, hein? Eu tô sentindo Estou sentindo uma treta Spearing bullets Beleza, esse aqui é de corrida Então, eu simplesmente Tenho que inclinar o remote Para controlar a minha bullet bill, né? A minha bala Meu míssel Que eu quero espalhar maldade Vamos lá então Vamos ver quem é que chega primeiro Tem que passar pelos negócios Que deixam mais velocidade E evitar bater em qualquer coisa Que você perde totalmente Sua velocidade do carrinho, né? Uh! Nem nas paredes dá pra bater Pro sistema você não pode nem encostar, ó Já perdi velocidade Só de ter encostado na parede Vamos lá Eu acho que eu tô em primeiro Droga! Maldito! Eu e minha boca grande, né? Ui! Vamos lá Acho que eu vou conseguir Vou conseguir, vou conseguir Vai Speed Racer, vai Go Speed Racer Go Speed Racer Go Speed Racer, go Ai droga, bati demais nas paredes Mas eles são manetas Eu vou conseguir Consegui, primeirão Cheguei 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 IMST Cheguei Cheguei IMST Ih! Acho que a Daisy vai ficar em último Ou não Se bem que o Shigai tá bem ruinzinho também, né? É a Daisy em última Se ferrou Otária Fracassado Prostituição Fracassado Pronto E ganhei 5 moeditas 5 moeditas nada, né? Moedas era no Mario Party no 8 Agora é mini estrelas Bom, ganhei uma vantagenzinha, né? Não vou negar 47 9 estrelas à frente da Daisy O que tá me assustando são esses São esses fantasmas, cara Sinceramente Isso tá me assustando demais Um movimento errado e se dará mal Ih! Agora o Toad vai sair Espero que o Toad tire um número bem alto Se ele tirar 0 e 1 Se ele pegar o 0 e 1 Vai ser obrigado a usar meu Slow Dice Porque... Entre a cruz e a espada, que nem eu falei, ó Tem um... Tem um bui esperando lá fora e um aqui dentro Ih! Ele vai tirar 0 Tirou 0 Bom, isso me salvou Se ele tivesse tirado 1 eu tava ferradinho Se bem que eu podia tirar um 2, né, cara? Vamos tirar um 2, então Vamos pegar o Slow Dice Eu sei, cara 2 Pronto Agora eu quero... Eu quero fazer 1 vs 3, cara Pra ver se consigo acumular 6 estrelinhas 1 vs 3, minigame Eu contra Rapa, mano Não sei... Nem sei se eu... Vocês usam esse tipo de... Ahn... Como é que eu vou dizer? De gíria hoje, né? Eu contra Rapa Bom, agora eles vão tentar escapar E eu vou usar o sensor do remote Pra fazer uma linha E fazendo essa linha Eu tenho que pegar eles Eu tenho que... Fazer isso pra tirar eles A quem tiver dentro da linha Quando eu terminar de desenhar Perde E aí... Se ao final dos 30 segundos Que eu acho que é o tempo Eu tiver desclassificado todo mundo Eu ganho, senão eles ganham Vamos lá Vamos lá, poder do toco Já peguei 1 Já peguei 2 Pronto Eu sou o gatilho mais rápido do West Eu sou o Kid Gui Nossa... Não tinha uma melhor pra pegar, cara Tem tanto nome de... De herói de faroeste bom E você tinha que falar Kid Gui, né, velho? Nossa, mano Horrível essa O importante é o que importa, né? E agora acho que a Daisy Se não for idiota Vai usar o Slow Dice dela Pra atirar 1 E aí a gente vai ter que lutar Contra o vagabundo do Bowser Jr. Pelo menos eu fiz ela gastar o dela também, né? Vamos ver quem é que ela vai escolher Daisy vai vir com Yoshi Comigo, né? É sempre comigo É tudo no meu rabo Claro Bowser Pop Ela não quis Nós vamos para Bumper Sports Tá Esse aqui é tipo uma Beyblade, tá? Nós vamos... É como se fosse uma lenda de Beyblade Só que ela é toda eletrificada E nós vamos ter que usar o setor de movimento do Wii Pra... Do Wii Remote, né? Pra poder jogar ele na eletricidade E ele pode nos desclassificar também, né? Claro que o kartzinho dele é um pouquinho melhor, né? Esse balãozinho dele Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue tirar as 3 vidas até o final Ô, sua desgraçada Você tá me atrapalhando, mulher Jogo ruim Vamos lá Pega ele Vai Beyblade É Beyblade Beyblade Let it rip Pronto, ganhamos Vai Tyson Vai Dragoon É, nós que vencem os tartaruga dragão, mano Yoshis Mutantes Ninjas Iuuu Yashiii Beleza Ganhamos 5 cada um, né? Importante que não foi só a Daisy E agora quem vai se ferrar é o Shy Guy, né? Independente do número que ele tirar, ele tá ferrado E mal pago ainda, né? E o Ghost já tá onde? Tá lá no Quinto Desinferno Acho que não tem mais perigo de pegar ele, né, cara? Vamo lá Tirar 1 Droga, tirou 4 Número muito grande Horrível Jogo horrível Horrível Terrível E eu acho que... Será que ele vai parar? Ufa, ele não parou ali Ia ser um problema E agora vai o Toad, cara Se ele tirar um número alto, eu me ferrei Porque eu vou pegar o Bull Só... Não, não, pera aí Eu não vou pegar não Porque o Bull vai passar essa casa e é obrigatório para ali Ah, tranquilo então Tô suave E tirou 2 O melhor número pra mim que ele podia ter tirado era 2, cara Agora eu vou pegar 10 estrelas de graça Independente do resultado desse minigame Balistic Bitch O que que é a Balistic Bitch? Vamo ver É uma prostituta balística Não, não é Tá, então nós vamos ter que mirar aqui com o de pad E apertar o 2 pra atirar Nós vamos atirar em targets Em alvos, né? Distantes Tem que ser o primeiro a terminar o curso Então vamo lá Vamo pro tiro, mano Vamo descer o cano Tá, tem que atirar nos balão, né? Certo? Ou não? Acho que ninguém tá atirando, né? Acho que não é nos balão não, hein? Tá, eu vou tentar atirar nos balão então, né? Se é nos balão Ai droga, ele já acertou um Não é que é difícil ter uma noção, velho Tá muito longe aquele lá Mais um pouquinho pra cima Vai, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Peguei Agora vamo no mais fácil, que é o mais perto Ganhei Lecheche Primeirão Esse jogo O problema é que tem muita sorte, né? Eu posso ganhar todos os minigames e posso me ferrar Segundão Terceira E o Toa de Otária não conseguiu terminar, né? Fracassado Mais 5 estrelas para minha coleção Agora nada pode me deter Boa Uruchimaru Sama Beleza? Agora eu estou com 63 E agora o Buu já passou e o perigo já se foi, né? Então vamo lá Seria bom eu tirar um número máximo, cara Tirar 5 5 seria perfeito 2 já tá bom Nossa, tirei 5 Eu e minha boca santa, cara Nossa, velho, eu sou muito ninja, velho Obrigado, senhor O sangue de Jesus tem poder, irmão Amém, irmãos? Amém E agora vamos para o evento de capitão Esse evento de capitão é um pouco diferente Vai aparecer um rato ali, tá? E nós vamos ter que perseguir o rato O rato vai pegar 2 estrelas de cada um E quem pegar o rato primeiro ganha Beleza Então agora eu defino a ordem dos participantes Eu posso escolher quem vai primeiro Ele tá 5 espaços a frente Eu já sei as regras, não preciso E agora vamos escolher quem vai primeiro Então primeiro eu escolho O Shy Guy E depois vou eu, né? Ele vai gerar um dado também Tirou 3 Nossa, cara, que nojo Vamos ver como é que o Toad vai se sair, né? Que isso, ele tá 8 espaços Que maldade Tirou 3, velho Não, não, eu vou fazer o Toad agora Agora vai o Toad e depois vou eu Do jeito que tá eu não vou pegar não, hein, cara Vai Toad Você consegue, meu filho Acho que o Bidu, cadê o Rocham, meu filho? Tirou 3 Que isso, velho O bicho é movido a gasolina, né? Tá com fogo na bacura Tirou 1 ainda Nossa, agora que eu faço a Daisy e aí eu ganho o jogo Fica a dica O rato vai ali Vai, Daisy, se ferrou, minha amiga A não ser que ela pare no Dash, né? Aí eu fui burro Vamos ver Se ela parar no Dash, ela tem que tirar 3, né? Vamos lá, espera que ela não para no Dash Ela não para no Dash, não, não Malvada, feia, burra, trouxa Isso aí, exatamente Lecheche Tá, agora eu vou precisar tirar 4 e ainda parar no Dash e tirar um número bom Vamos ver, ele vai tirar 1 Tá Então vamos ver quantos eu preciso pra chegar no Dash Ih, ele tirou o Dash O Dash também vale pra ele, eu não lembrei, cara Ih, me ferrei Nunca vou pegar esse macaco Quer dizer, esse rato Ah, vocês me entenderam, né? Esses macacos Tá Vamos ver, eu não quero nem saber quantos tem que tirar Eu vou tirar o número certo Eu vou tirar o número certo Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me ferrei Tem que escolher um cara, então vai o Shy Guy Se bem que eu podia ter ido eu de novo, né? Giburro, joguru Se o Toad tirar 4 Ah, não, não Deu Dash Caraca, velho, ninguém pega esse rato, velho O que é isso? Eu tô a meia hora comentando que nem um otário gaguejando aqui, velho Mas o bicho é o He-Man, velho O Jiraya, cara É o Jiraya na pele de cordeiro Que isso, velho, bicho viciado Nossa, ele pegou ainda Bom, pelo menos o Shy Guy não é ameaça, né? Pegou e ganhou 8, né? Beleza, foi pra terceiro lugar Ainda tô em primeiro com 71, fica a dica Beleza, vocês tão vendo aquela torre ali no fundo com o número? Primeiro tem o número 6 A primeira pessoa que chegar vai ter que tirar o número 6 em frente a ela Se não, o que que acontece? Simplesmente a gente vai ter que dar toda a volta de novo nesse lugar de cima E nós vamos ter que ficar tirando até ir reduzindo os números Agora um battle no minigame, ele vai tirar 3 estrelas de cada um Nós vamos competir aqui por 12 estrelas O primeiro lugar leva 6, o segundo leva 4 E o terceiro toma no Lolo, né? Pô, aqui mais um jogo de sobrevivência Vai chover bomba, né? Bomb survival, como é geralmente conhecido esse gênero E nós vamos simplesmente fugir, né? E dá pra apertar 2 pra pular E pra pegar as bombas e arremessar elas, né? Então vamos tentar ser o último a estar vivo, né? Claro que eu posso pular na cabeça deles pra atordoar, né? Isso é sempre uma possibilidade estratégica Ó, eu posso pular neles E ai meu deus, ai meu deus Ai meu deus, ai meu deus Eles tão chutando pra tudo quanto é lado Cretinão Isso é cretinagem, hein? Já morreu E o Toad não quer Ele se recusa a morrer Então morre, diabo Não, eu vou chutar na sua boca Toma, morreu Ganhei Pichama Eu sou o Yoshi muito mal Hahahaha Hahahaha Ganhei Ainda bem que nós estamos quase no final da partida, né cara? Esse vídeo tá ficando gigantesco, cara Eu tô vendo aqui mais de 35 minutos de gameplay Que isso? Bom, série e fazendo a festa é isso aí mesmo, né cara? O negócio é cair pra cima e chover pra dentro Isso aí, mano Vai lá, Shy Guy Tira 4 Tira 4 Jogo ruim Agora ele vai falar que nós estamos quase lá E o que que o Bowser vai fazer? O Bowser vai nos dar presentinhos, né? Só que os presentinhos do Bowser não são cestas de chocolate nem cestas de fruta Ele vai nos dar umas incríveis casas que ferram a vida Quem viu os outros episódios da série Fazendo a Festa sabe do que eu tô falando Isso aí ferra a vida de todo mundo e pode me fazer perder o jogo ou ganhar de lavada, né? Tudo depende da sorte Ai ai, ele botou 4 espaços, cara Agora o bagulho ficou violento Agora o chique-chique do bagulho tá islâmico, velho Ainda mais que agora tem um fantasma nos seguindo, né? Ele é um fantasma É Danny Phantom Agora o Toad provavelmente vai tirar um Com os low dice dele Se ele for inteligente, né? Pra não pegar as estrelas negativas E eu vou acabar me ferrando Porque eu vou acabar pegando essas estrelas e perdendo estrelinha pra caramba, né? Então vamos ver Vamos ver se o Toad é esperto ou não Hora da verdade, hora da verdade E pior que agora tem mais um fantasma fedido e fedorento saindo desse quadro, cara Cretino isso, velho Tá, saca só Ele vai tirar um Não, caraca, ele é burro Nossa, velho Que anta, cara Mesmo que ele possa pegar as estrelas lá em cima Não vale a pena, velho Que isso, ele... Sério mesmo? Se ele for pra cima... Nossa, velho, ele é muito macaco Ah, usou um negócio chamado warp Agora nós vamos pra onde? Nós vamos pro quinto do inferno, né? Ah, legal Ele me deixou no pior lugar possível Se eu tirar dois eu tô ferrado Um ou dois? Vamos lá O papai precisa tirar mais que três, senão ele tá morto, hein? O papai precisa tirar mais que três Pelo amor de Deus Santo Cristo Salvador Tira três Tira três Jogo ruim Ai, caraca, velho Agora eu posso perder o jogo Saca só Olha que maldade Agora o Bowser vai dar várias opções, ó Então ali eu tenho como perder metade das mil mini-estrelas Tá num reverse game Perder Special Dice Blocks e ganhar 10 mil mini-estrelas Não para no... Lose half, não para no half Todo mundo perde Special Blocks Tranquilo, cara Se é todo mundo, não tem problema Porque não só sou eu que tomo pimenta no zóio, né? É todo mundo, ó Tô parecendo um caipira nesse vídeo, né? Só tinha o Shy Guy com o Dice Special E essa casa foi a mais ridícula possível, né? É claro que eu perdi o centro de pegar 10 estrelas e o meu rival vai pegar Mas fora isso, não tem problema, né? Até porque eu tô fora da zona de perigo Pelo menos eu acho, né? Você vai tirar cinco Nossa, cara Eu tô muito mandinar hoje Eu te juro, cara Não tô editando isso aqui Eu tô falando antes De acontecer, cara Nossa, velho Eu tô muito ninja hoje, velho Que isso E agora ela se ferrou Ah, não Shuffle Caraca Se for eu, eu tô ferrado Se parar em mim, eu tô ferrado Não, não, não No Yoshi, não, no Yoshi, não Jogo ruim! Ah, não, cara Olha isso Ó, agora é meu turno E agora o fantasma voa na minha cabeça E eu perco metade das estrelas Legal, né? É tudo na bunda do Yoshi Ih, legal, né? Jogo ruim E agora eu tô em segundo, né, velho? Saca só Olha o meu número descendo ali, velho Caraca, velho Essas horas dá vontade de pegar o controle E quebrar em cima do Nintendo Wii, velho Que ódio, velho Pelo menos eu tenho chance de acabar com tudo isso, né? Até porque eu posso me recuperar Eu tenho que tirar Se eu tirar um, eu tô morto Eu já perdi o jogo Tirei cinco Tá, beleza Agora vai aparecer um dado especial E eu preciso tirar seis Se eu não tirar seis, a gente vai ter que dar uma volta completa Vai lá Ah, o papai precisa de seis O papai precisa de seis De seis, de seis Um Caraca, tirei o pior número possível Então eu vou andar um E vai reduzir pra quatro o número, né? E peguei um Dice Block Tá Beleza, vamos mais uma volta então Eu já dei dez voltas nisso aqui pra vocês terem uma noção Free for all Caraca, eu tenho que ganhar Se eu não ganhar eu tô morto, velho Se eu não ganhar eu tô morto Ai, eu sou pro nesse aqui, velho Nossa, eu sou muito pro nesse Magma Mayhem Obrigado Shy Guy, cara Obrigado Não, vocês vão ver Eu já mostrei no meu último vídeo isso aqui, cara É estilo Smash Bros, tá ligado, mano? O último que ficar na arena ganha Agora é só chutar eles pra longe E eu sempre consigo chutar eles pra longe Fica a dica Ih, ele me jogou pra longe Não acredito que eu perdi Eu nunca perdi esse jogo Eu acho que eu joguei umas trinta vezes Jogo maldito Jogo maldito Lá, 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 lá Odeio o padre Odeio o lama Que nojinho Não vou sair do lugar Tá, vocês querem fazer alguma coisa, seus macacos? Acho bom Toad ganhou ainda, né? Seu chifrudo Foi lag Roubaram, velho Não, roubaram Roubaram hard, cara Não easy Roubaram hard, mano Mentira, velho Vou ficar chorando agora o resto do vídeo inteiro, velho Ladrão Ai, ai, agora vai a Daisy, né? Sério mesmo? E agora vai a Daisy Tira dois Tira dois Tira dois Tira dois Nossa, cara, eu tô muito ninja Agora ela sobe, né? Diz que sobe Você vai subir Ela faz A cobra subir A cobra subir A cobra subir Faz mesmo, né? Battle minigame Agora a mesma coisa Ele vai tirar três estrelas de cada um E nós vamos batalhar por Dobrar a nossa pontuação, né? Dobrar a nossa pontuação, digamos assim Do que a gente apostou, né? E agora tem que ganhar Gomba Bowling Esse é o jogo mais desgraçado de todos os tempos Porque é muito difícil Você se lembra daquele jogo que vem junto com o Esports? O boliche mesmo? É a mesma coisa Só que é com casco de tataruga e gombas, tá? Vamos ver É uma apreensão, tem que saber quando largar a bola E eu não sei Então eu tô ferrado E eu sou o primeiro ainda, né? A pressão Eu vou te botar na cama Vou te dar muita pressão Vamos lá Vamos pensar Vamos pensar Vai! Ih, peguei Horrível, horrível Pontuação lixo Nossa, perdi já Nove só Só se eles forem muito ruins Vamos lá, todo mundo vaiando ele Uuuuh, uuuuh Toad ruim Toad podre É muito ruim Meu Deus, ele não vai ganhar Tá, o Toad é ruim Beleza, minha macumba funcionou Cinco Vamos lá, Shigai Shigai Temos que xingar o Shigai ali, ó Shigai ruim Shigai horrível Baixinho, gordo, fedorento Com capuz de chapazinho vermelho Não vai ganhar É muito ruim É muito ruim Ae, beleza Eu sei que vocês devem ter ouvido um som agudo, tá? Mas eu tenho que fazer uma ambientação Agora a Daisy A Daisy não pode ganhar Senão eu tô ferrado E mal pago, né? Se for aí estuprado Daisy ruim Vai perder Vai perder Vai perder Vai perder Vai perder Perdeu? Ae, ganhei Meu Deus, cara, eles são muito ruins Eu tirei 9 só E os caras conseguiram ser piores Uuuuh, ganhei Lalalalalala Nossa, esse lalalalala foi de bicha, né? Beleza 6 estrelinhas para mim E essa batalha não tem fim, né, cara? Parece que vai durar uma hora esse vídeo É que essa pista é cretina Quando o Leo da CJBR fez um vídeo dela também Ele demorou também pra caramba Acho que demorou uns 47 minutos no mínimo Tá, os fantasmas vão pra onde agora? Eles vão dar uma volta completa? Eles não vão parar de perseguir? Cara, que inferno, velho Agora o Shagai tira pelo menos 2, né? Tirou 1 Sério? E agora vamos ter teleportados lá pra frente Só pra me ferrar, né? Legal Essas pessoas aí que ficam bugando o jogo Tá cheatado Tá, agora eu vou precisar que o Toad passe de tudo pra mim Pra eu chegar no final rapidão Caraca, que apreensão, velho Que tensão Que tesão, digo Tensão, né? É, isso aí, tensão 6, tirou 6, beleza Obrigado, Toad Pegou as 10 estrelas, cretino Não tinha visto isso Eu ordeno que você morra Seu veado Agora ele parou no Shuffle De quem é que é a vez? De quem é que é a vez? De quem é que é a vez? Roda, roda, roda Rodou Ah, adivinha se não era da Daisy, né? Vagabunda Agora ela vai ganhar os bônus, né? Não, não, agora eu vou fazer ela tirar 1, fica a dica Abracadabra Pé de cabra Você vai tirar 1 Porque você é uma vagabunda sem vergonha Tira 1 Tira 1 Tira 2 Cretina Pelo menos ela pode acabar com tudo isso, né? Ela tem que tirar 4 ou mais Aí ela acaba 1 Nós vamos ter que dar mais uma volta Sério mesmo, cara? Tem que dar mais uma volta nessa bagaça Bom, agora nós vamos para um battle minigame Agora é o seguinte Quem perdeu o minigame vai perder 10 estrelas Então o interessante seria o que? Eu ganhar E a Daisy ser a perdedora, né? Esse aqui é bem difícil Eu vou ter que apontar a Queen Remote na posição Contrária às setas E vou ter que pegar ele na vertical, né? Então é bem... Nossa, cara, eu não consigo fazer isso Sinceramente, velho Acho que eu vou perder Eu vou ser o primeiro a cair Vamos ver 3, 2, 1 Droga! Perdemos Não, peraí, peraí Fui burro Aí, ganhei um ponto Beleza Shy Guy a gente vai perder, né? Vamos lá Que direção, que direção Acertei Beleza, mais um ponto Vamos lá Quarto round, quarto round Vamos lá Eu preciso de sapatos novos Pra baixo Ganhamos, todo mundo ganhou Mas eu tô na frente, hein? Fica a dica Que mais? Por outro lado Isso! Beleza, 4 pontos Eles tão colados comigo, cara Caraca, que tensão, que tensão Não, olha pra cima, bicho burro Eu botei o remote pra cima Macaco sem vergonha Macaco Ganhei Tá, beleza Mais 3 rounds agora Vamos lá Não dá pra vacilar Não dá pra vacilar Droga! Perdi 9 Round 9 Uh, consegui Pronto, ninguém mais me passa Agora quem é que vai perder? A questão é quem é que vai perder, né? Pra baixo Quem perdeu? Os dois ali, será que os dois vão perder as estrelas? Sério mesmo? Vamos ver, vamos ver como é que vai funcionar Ganhei E agora os dois perderam E agora eu ganhei 6 estrelas e ela ganhou 4 e os dois perderam 5 cada um Seria bom se os dois tivessem perdido 10 eu teria ganhado o dobro, né? Ah, não vou chorar também Quase passei a Daisy, cara Mais uma voltinha ali dá pra passar E os fantasmas ainda atrás da gente, né, cara? Também nós estamos dando 500 voltas, eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia Os Bulls não podem me pegar, né? Não posso tirar 2, se eu tirar 2 eu tô morto Se eu tirar 2 eu tô morto 5 Ih, droga, passei no espacinho lá, né? Sabia! Jogo ruim! Como eu não quero dificultar as coisas pra amizade ali Eu vou botar pra cima Não tô nem aí, cara E mais um Battle minigame Por quê? Porque quanto mais tempo demorar, pior pra mim E agora eu parei num Battle minigame que é o pior, né? Ou seja, se eu perder eu tô ferrado Player Conveyor Tá, isso aí é fácil Eu vou ter que achar o melhor caminho pra chegar até o centro Último ao chegar, perde Então vamos lá, é só prestar atenção É só o que você precisa Não diz que é fácil, eu disse que tem que prestar atenção Tá, aqui Vamos examinar bem onde é que vão os caminhos Agora eu vou pra cá Agora eu vou aqui e desço pelo cano Agora pra onde é que eu posso ir Vamos ver o que que tem aqui Droga! Não me lembrei desse pequeno detalhe Suspeitei desde o princípio Vamos entrar aqui no cano Entrar de novo pelo cano Tô muito confuso, cara Sinceramente, velho Pô, sai da minha frente, ô vagabundo sem vergonha Tá, vamos entrar aqui Agora aqui E agora aqui, ganhei Lecheche Eu virei o ninja Eu virei o ninja Do Mortal Kombat Do Mortal Kombat Relaxando o crack Relaxando o crack Eu acho que ela ficou em terceira, né? Terceira, beleza Tenho mais uma vantagem sobre ela Hadouken Hill Seis estrelinhas para mim E eu já alcancei ela Digam que eu já alcancei, pelo amor de Deus Se bem que eu perdi cinco estrelas ali atrás Não tem como ter alcançado, né? De burro Tá, quarenta e oito E ela ficou com cinquenta e cinco Tô atrás, mas dá pra ganhar agora Dá pra ganhar Vai, Shai Gai Você tem que tirar o número seis Você tem que tirar seis Para encerrar logo essa bagaça Pelo amor de Deus Não deixem a Daisy ganhar o bônus Senão eu tô morto Vai lá, tira seis, tira seis, tira seis, tira seis Tirou cinco, tá bom Tá bom, isso aí Ah, tá bom Ah, problema Sem problemas Se bem que ele vai voltar, né, cara Peraí Problema Shuffle Meu Deus, tem que ser eu Tem que ser eu Pelo amor de Deus, Santo Cristo Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Ai, obrigado, Senhor Obrigado, meu Deus Eu te amo, Jesus Eu te amo Sem brincadeira, eu amo Jesus, hein Vocês acham que eu tô brincando, mas não é E... Agora é só não tirar um que eu tô feito Tá Agora é só não tirar um Se eu tirar um num dado de dez, eu sou muito azarado Oito Tá, beleza Agora eu tenho que tirar dois 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 ou mais Vamos lá Dois ou mais Dois ou mais Aê, beleza Finalizei Agora eu tenho o bônus do chefe Agora vamos para o último le boss E eu provavelmente vou escolher um boss que eu seja o bom, né Pra ganhar esse jogo Porque senão eu quebro essa porcaria aqui e vou embora Eu quero essa porcaria aqui e vou embora Vocês enfiam esse boss no meio do rabo Eu quebro essa porcaria Mato todo mundo E vou embora Beleza Agora vamos ganhar Tamo aqui pra ganhar mano Vem então Vem cutiu Vem Bowser Vem, vem lutar Vem, vem brigar viado Vem Eu vou te dar um chute Shoryuken E você não vai nem ver o que te aconteceu E nós estamos na pior coisa possível, né Vamos no King Boo Puzzle Que pelo menos não é sorte e habilidade, né Menos Um pouquinho mais sorte que habilidade Mas mesmo assim melhor que os outros Nós vamos ter que fazer tipo um jogo da velha Nós vamos ter que alinhar três itens Na horizontal ou na vertical Só modificando os espaços, né E quem tiver o máximo número de pontos no final Ganha Porque nós vamos atacando o King Boo A cada vez que a gente faz isso Três raios valem muito mais Então é sempre bom tentar alinhar raios Tá, vamos ver Então você me empresta isso aqui E já fiz um Você me empresta isso aqui Já fiz outro Isso aqui Vamos ver Vamos ver Eu tô todo perdido aqui, cara Tem muita gente interferindo Nossa, que isso, velho? Que bruxaria é essa? Quem é que tá ganhando? Eu não tô nem olhando, tá? Eu tô concentrado Eu tô ganhando trinta e quatro Que isso, velho? Eu tô humilhando Humilhating o cara, velho Humilhating Ih, agora eu tô perdido Me solta, Boo Lacha Tá, agora eu vou alinhar Beleza? Triple hail Bankai Pronto, olha quanto eu tirei do bicho, né? Tá, mais um aqui Ih, quem é que deu o último hit? Eu! Nossa, ganhei Le xexé Ganhei, pessoal Beleza Beleza Agora eu ganhei 15 E mais um bônus por ser capitão, certo? Passei, passei a Deise suave Mas, quanto de bônus? Quanto produção? 8? Pode isso, Arnaldo 23 estrelas só aqui? Bom, relaxe que agora vem as pontuações Como vocês já estão acostumados, né? Para descobrir quem é o Superstar E vai ganhar a estrela dourada E quem vai ser o fracassado, né? Não vou ser o não Não! Vamos ver Quais são os bônus Desse jogo Spin Star Quem entrou no máximo número de spins? Acho que não fui eu, cara Não sei se não foi a Deise Deixa eu ver Yoshi! Caraca, fui eu? Sério mesmo? Nem percebi, velho Boa! Dice Block Star Aquele que pegou mais Special Blocks Que mais usou, eu acho que é Eu, eu, o Gui, o Gui, o Gui, o Gui Toad Droga Terceiro prêmio Far Star Aquele que foi mais longe Que tirou o máximo número Quem é que tirou o máximo número? Quem é que tirou o máximo número? Yoshi! Pronto, ganhei Lechechei Esquece, ó, saca só Vejo meus inimigos caindo na miséria Só presta atenção Ó Superstar Agora ele vai passar pela cabeça de todo mundo e vai enganá-los Ó Abracadabra Pé de cabra Toad Você vai cair Agora Chagai, você vai cair Bum Agora Invoco o poder antigo e eu digo que ela vai cair E eu ganhei 81 estrelas Só as cachorras Uh 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 As preparadas As popozudas O baile todo Nossa, essa comemoração foi horrível, né? Bom, mas eu ganhei E isso Importante é o que importa, né? Ganhei os party points aí E vamos para o Mac menu Main menu, né? Vamos para o back main menu Bom, pessoal Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado do segundo episódio Da série Fazendo a Festa Com o game Mario Party 9 O jogo é exclusivo pra Nintendo Wii Peço desculpas aí que o episódio ficou bem grande Mas como eu disse Eu vou mostrar todas as partidas na íntegra sem edição, né? Se você gostou do meu vídeo E quiser ver mais Você pode se inscrever no meu canal do YouTube Meu canal é www.youtube.com Barra Ultimate Game R Se inscrevendo lá Você terá acesso a Ótimos vídeos de Xbox 360 Playstation 3 Nintendo 3DS Nintendo Wii E PS Vita também O novo portátil da Sony Se você gostou do meu vídeo Não se esqueça Por favor de clicar em Gostei E adicionar o vivo O vivo, claro Vivo O vídeo aos seus favoritos Porque daí Eu vou ficar muito feliz Eu vou te agradecer muito, cara Sério, se você fizer isso por mim Você é o cara, velho Se você gostou do vídeo E quiser acompanhar as novidades Você pode me seguir no Twitter Meu Twitter é Arroba Ultimate Game R Me seguindo lá Você tem acesso aos novos vídeos do meu canal Novidades do meu site Notícias sobre games E pode tirar dúvidas E conversar comigo De uma maneira prática E é claro, né, pessoal Depois de fazer tudo isso Vocês não podem esquecer De acessar o meu site Meu site é www.ultimategamebr.blogspot.com Bom, é isso aí, pessoal Agradeço aí que assistiu o vídeo Um abraço ao coração E até a próxima quinta-feira Com mais um episódio Da série Fazenda Festa Tchau, pessoal Falows Yoshi!